E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje para dar um breve recado, um toque, um toquezinho bacana para vocês aí evitarem de cometer o mesmo erro que eu cometi. Deem uma olhada no comportamento dos meus neons, pessoal. Notam que eles estão buscando ar desesperadamente no topo do aquário, no topo da lâmina d'água? Então, eu quase sufoquei os meus neons, aí eles estão desesperados por oxigênio porque tinha pouquíssimo oxigênio dissolvido na água. A mesma coisa as ampulárias, né? E qualquer peixe que tiver um sistema de respiração um pouco diferente, um pouco sensível, vão passar pelo mesmo problema. Eu utilizei um medicamento natural, a base... Eu não vou falar o nome do produto, tá? Não venha ao caso porque o problema realmente não é da marca, o problema é do princípio ativo. Que é o extrato de melaleuca. Extrato de melaleuca, ele é muito comumente utilizado no aquarismo. para tratamento de bactérias e fungos, até mesmo de alevinos, e é muito eficiente. Qual é o problema? Ele é profundamente intenso na depletação de oxigênio disponível na água. E aí os animais começam realmente a sufocar. Então, fica aí a dica. Não esperem. Eu geralmente trato com alguma coisa e deixo para depois do... Ao final do dia, depois que a luz está mais fraca, deixo para fazer a eração, movimentação mais intensa da água, para fazer a troca gasosa e oxigenar a água e liberar aqueles gases daquele produto. Não esperem isso. Liguei o hang-on filter, liguei também as bolinhas da bomba e tal, para agitar a superfície. Façam isso imediatamente na aplicação de qualquer medicamento, principalmente esse, com extrato de melaleuca. Aí os peixes, mesmo com circulação da água, eles levaram aproximadamente 7 horas. Vocês vão verificar no próximo vídeo, no próximo take, que aí sim eles começaram a descer, mas levou aproximadamente 7 horas para eles melhorarem. E nisso eu poderia ter perdido alguns animais. Por sorte, não aconteceu. Por sorte, não aconteceu. Mas vocês não precisam arriscar da mesma forma que eu cometei o mesmo erro. Fica a dica e espero que ajude vocês, tá pessoal? Aerem a água, agite a superfície da água, utilize o hang-on filter, utilize bomba de circulação. Então, aquelas bolinhas servem também, não é a bolha em si que vai oxigenar mais a agitação do topo, da lâmina superficial da água, né? E isso vai ocasionar em troca gasosa e em oxigenação da água. Façam isso. Tratou com qualquer produto químico? Oxigene a água, agite a superfície da água, beleza pessoal? Aí eles já estavam bem, isso já era 8 da noite, eu comecei a fazer, era 1 e pouca da tarde. Então, bastante perigoso, né? Espero ter ajudado vocês com o meu erro, que menos pessoas comentam o mesmo erro. Beleza? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. E aí Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.